Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novo do canal. Hoje a dica é para você que já está incomodado com envelhecimento e principalmente com manchas na região do colo e pescoço. Saiba que tem sim uma receita caseira que pode melhorar essa parte do corpo que já está envelhecendo e te incomodando. Para iniciar, vamos começar com esse ingrediente que vai agir diretamente aí nas manchas. Estou falando do bicarbonato de sódio. Uma colher de café já é o suficiente para a gente iniciar a nossa receita. Tenho aqui também um potente clareador de manchas que é o leite de rosas, bastante conhecido, quase todo mundo deve ter um desse em casa. Presta atenção na quantidade para você não errar. Pode utilizar a tampinha como medidor, tá? E você vai colocar apenas uma. Em seguida, vamos vir com a glicerina que vem com a função hidratante de amenizar as rugas. Bom, a firmeza da pele também pode melhorar utilizando a glicerina. Você vai precisar de uma colher de café para estar medindo a quantidade que nós vamos utilizar na nossa receitinha. Nesta daqui, eu estou colocando duas colheres apenas de café. Após você colocar os três ingredientes juntos, nem tem mais segredo. Basta que você mexa os três muito bem, até que fique em uma consistência mais homogênea. Pode até parecer que a receitinha é pouca, mas vai dar o suficiente para passar na região do colo e pescoço. Dá uma olhada. Até porque não pode guardar o restante para depois. Na hora da aplicação, é super necessário que o colo e pescoço estejam totalmente limpos e secos. Dessa forma, vai ajudar a absorver melhor a receitinha que a gente preparou na pele. Antes de aplicar, é interessante fazer um teste alérgico. Tem muitas pessoas que têm alergia à glicerina. E para saber se você não é uma dessas pessoas, é necessário um teste alérgico antes da aplicação. Com a ajuda de um pincel ou até mesmo de um algodão umedecido, você vai passando em toda a área do colo e pescoço. Dando uma ênfase maior na região onde já está mais afetado, principalmente pelas manchas. Bom, após você aplicar toda a receitinha, você deve esperar agir por um tempo, até que você remova. Deixe aproximadamente 20 minutos, entre 15 a 20 minutinhos. Depois disso, basta que você enxague com água abundante e retire aí embaixo do chuveiro. Mas atenção, você não pode de forma alguma expor-se ao sol com esta receita na pele, pois pode te gerar alguns problemas. De preferência, faça sempre à noite. Você pode fazer esta dica todos os dias aí na sua casa, caso você já esteja aí fazendo para eliminar manchas e rugas. Para prevenção, você faz duas vezes por semana, que já é o suficiente. Bom, fazendo esta dica todos os dias, logo você perceberá um bom resultado. Receita caseira dá sim resultado. Mas é necessário aí que a gente tenha persistência, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se surgiu alguma dúvida ao longo do vídeo, basta você deixar aqui nos comentários, tá bom? Se está aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa as notificações. Não esquece de compartilhar este vídeo com aquela amiga que adora esse tipo de dica.